O sorriso de minha mãe ter ganhado uma geladeira E nós não temos condição de comprar uma geladeira nova E amando os netos junto com a Tameracu Junto com essa mulher guerreira de Deus Eu estou emocionando essa alegria de minha mãe Ter ganhando uma geladeira nova hoje Então isso é muito gratificante Eu estou emocionada porque Gente, é uma pessoa de Deus que está olhando para a gente Eu agradeço muito a vocês todos do fundo do meu coração E também a TV Monte Alegre A minha rede social José Milton Souza no Facebook E também uma campanha que a gente fizemos para realizar o sonho da dona Nova Está entregue a geladeira dela Filha da dona Maria Nova chorando Porque recebeu uma geladeira nova Era o sonho da mãe ter uma geladeira Ela nunca teve uma geladeira Então é a imagem que marca A gente iniciou com essa imagem aí mostrando A dona Nova chorando Por receber uma geladeira nova Felicidade tem um monte de pessoal ao meu redor Uma família muito grande Porque eu perdi minha mãe muito nova Eu não lembro muito dela Eu recebi uns pais maravilhosos que me ensinam tudo Tudo que eu preciso para o meu crescimento Que me dá tudo Carinho, amor, tudo que eu preciso E agora ganhar um novo avô é muito bom Ganhar um tio Eu estou adorando É uma grande felicidade no meu coração E emoção demais Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada Nessa matéria já começou com muitas emoções Um encontro aí de um pai com o filho Pai encontra filho depois de 50 anos E também a dona Nova de Itapiramutá Que conseguiu aí realizar seu sonho Que foi conseguir uma geladeira nova Era o sonho dela conseguir uma geladeira E o nosso grupo Os Marretas conseguiu para ela Então daqui para frente a gente vai gravar uma matéria cheia De emoção para você que está assistindo aí Grupo Os Marretas A gente fica aqui na cidade de Mairi Formou através de um grupo de amigos Que se reuniram e formaram esse grupo de amigos Onde pessoas voluntárias tiram um dia por semana Geralmente o domingo Para ajudar pessoas que mais precisam Isso em reforma de casa Em reforma de banheiro Isso também em reforma de cozinha Enfim, em cesta básica, em remédio Esse ano de 2022 A gente está trazendo todo o relatório para você Você vai acompanhar no vídeo aí Todas as pessoas que foram beneficiadas Férrimo, acredito que eu vou conseguir sim Minha casinha Eu vou mostrar para muitas pessoas Que às vezes manda mensagem para mim Que isso é falta de vergonha Falta de coragem Que eu não tenho para poder trabalhar E que seja um quartinho pequenininho Mas que eu posso botar minha cama Ter um guarda-roupa Para me botar minha roupa Que não mole Que minha roupa vira tudo bolô Roupa dos meus filhos É uma coisa que eu tenho tanta vontade Daí uma que é lá da região de Baixa Grande Da fazenda Riacho do Saco Que também foi beneficiada Juntamente com Jorge E a sua esposa Jace A gente conseguiu levar muitos materiais Para também concluir a casa dela Que hoje está concluída Pois gente Eu morava aqui nessa casa Como todo mundo já viu no primeiro vídeo E hoje eu estou feliz Hoje a minha casa Hoje está dando início De reboco Terminando Eu estou muito feliz Eu quero agradecer a vocês Que a doou Que não a doou também E é isso Eu estou muito feliz mesmo De coração Hoje eu estou muito feliz Com muitos amigos aqui Com minha melhor amiga deste mundo Que eu encontrei Jace E além disso Eu ganhei outra amiga também Que saiu de Vaz da Roça Para vir ficar o dia comigo aqui E com essas pessoas maravilhosas Agradecendo a Deus também E eu quero agradecer a cada um Que a doou Que está doando ainda Eu estou muito feliz Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Porque acreditei Porque me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o que eu tive Um outro amor Foi no passado E acabou Não existe nenhum lugar Pra ir Só Jesus Pode nos salvar A Ciranda precisando ir no banheirinho Precisando ajeitar a cozinha dela Ela fazendo as necessidades Ali no quintal Quem é que não lembra Dessa cena de Dona Ciranda E mostrando pra vocês aí Como ficou O novo banheiro E a nova cozinha da Dona Ciranda Oi, eu nasci e liguei Numa casa de taipa Que lá não tinha luz Nem água encanada Está se feita Só Deus pagarei O que vocês fazem A todo mundo Todos os amigos Colegas E o almoço também Foi legal Na casa da Ciranda E mesmo segurando Meu cabo da enxada Papai trabalhou E pagou meus escudos Pra eu sair da roça E ganhar o mundo E eu roubei De um alto Feito de avião Agora estou de volta Aqui pro meu sertão A Vania, sua esposa Disse o sonho do Nitão Era que conseguiu um celular Estava sem celular Mandou pra gente aí Um vídeo E a gente conseguiu também Beneficiar o Nitão Entregando pra ele Um celular E a gente tem uma missão Nossa missão é ajudar Ajudar E o nosso grupo Está aí pronto a ajudar Nós passamos aqui Nem só pra ver o Nitão Nem só pra tirar uma foto Mas pra entregar um celular Pra ele Mandaram o Nitão Um celular pra você Esse celular aqui Esse celular aqui é seu O grupo da rede social Vendo O grupo O grupo O grupo da rede social Vendo aí A necessidade do Nitão Mandou o celular Vim diretamente do Nitão O grupo da rede social O grupo da rede social Mandou pra ele Vim diretamente Entregar na casa dele Conhecer ele Conhecer Dona Ivani Felicidade Tô feliz também Abençoe meu filho Jesus Abençoe meu filho Meu filho Traz a história Do nosso amigo Vado Ele que tinha a casa Sem o piso Sem o cimento E a gente conseguiu Juntamente com um grupo Da rede social Que é um grupo Que apoia a gente também Mandando materiais Em doação E a gente foi lá E conseguiu Juntamente com os marretos A mão de obra Um domingo E conseguimos fazer O piso grosso Da casa do Vado Obrigado E Deus Ajude Todos que me mandou Me mandaram O material Primeiro Depois de vir Fazer o serviço No dia e domingo Estamos na casa do Vado Terminando o piso grosso A gente prometeu Pro Vado Que ia fazer O piso grosso Na casa dele Estamos concluindo Delma Delma Que é daqui Da cidade de Mairi Também E a questão da Delma Foi a calçada dela Ela estava com dificuldade Quando ia sair Dentro de casa Ela geralmente caía Aconteceu lá Cair, quebrar o pé Filho, caía Enfim E ela estava sem saber O que fazer Pediu pro socorro Falou pra gente Do grupo da rede social E a gente juntamente Com toda a turma O Grupo Osmarreta Com a turma Do Grupo Osmarreta Virtual Que ajuda também Em doação A gente foi lá E fez a calçada da Delma Então só gratidão a Deus A todos vocês Meus tios Meus primos Que me ajudaram Há muitos que ajudaram Através de Zé Que eu não conheço Mas eu quero agradecer Do fundo do meu coração E deixar gratidão Aqui a todos vocês Os predeiros Os ajudantes Que estão todos aqui Eu só quero agradecer A todos vocês E que Deus Ele abençoar Cada um de vocês E que vocês sigam Com esse belo trabalho Zé Que só Jesus É de te abençoar Tua vida Grandemente E pedir a Deus Saúde e força Pra daqui pra frente Jesus me abençoar E eu poder Contribuir com o pouco Que eu possa Pra que essa obra Que vocês estão fazendo Continuem E o mutirão Os Marreta Que se reuniu E também fez aí A carneira Como o pessoal conhece A catacumba Da minha avó Meu pai também Agradecendo o Dernival E feliz Pela turma que fez Também foi um benefício Que os Marreta Concedeu pra ele Gente eu estou aqui Muito satisfeito Graças a Deus Graças a Deus Vocês colaboraram Estou muito satisfeito Não vou falar o nome De todo mundo Mas foi muita gente Que ajudou Fiquei muito Satisfeito disso E quero que vocês Que Deus dê Muitos anos de saúde A vocês Você lembra Você lembra a situação Que ela cozinhava Ela tinha um fogãozinho Lá no meio do quintal E através do grupo Da rede social A gente ficou sabendo A gente foi lá Fez as imagens A gente conseguiu também Fazer a cozinha Da dona Isauri De São Bento Já chegando ao finalzinho Da cozinha dela Olha como ficou bonito Mostrando pra vocês Vocês que acessou a rede Vocês que doou Vocês que estavam com a gente A dona Isauri feliz E ela quer agradecer também A cada um de vocês O que a senhora achou A dona Isauri da obra? Você já conhece a dureza que é A vida de um trabalhador A gente se esforça pra sobreviver E perde o lugar pro robô Na segunda-feira Briguei com o patrão Na quinta meu carro quebrou O trânsito para Mas o tempo não O Bebel Ele que mora próximo de Vazia do Poço Ali na região da Chapada Entre Vazia do Poço e Manguinhas Que a casa dele caiu praticamente inteira Uma parte da casa caiu Ele tava dormindo ainda Morando dentro da casa A casa não aberta E a gente conseguiu Juntamente com a rede social Fazer aí A casa do Bebel Reformar né A casa do Bebel Agradeço a Deus E agradeço Eu agradeço Damião Agradeço Nélio E agradeço os amigos E agradeço A primeira coisa Eu agradeço a vocês também Que é Zé Que é Zé Tá bom Demais Meu irmão E meu irmão Me ajudou Me ajudou Pra você E todo mundo Me ajudou Minha casa vai cair Vocês tomam providência Pelo amor de Deus Que eu não sei mais O que é que eu faço Estamos aqui em frente A casa Sampaio Mandando o material Da dona Irani Lá de Alagoinhas Dona Irani Que teve a casa invadida Pelas chuvas E a gente fez uma campanha Juntamente com a família dela E o pessoal da rede social Também Aqueles que não doou Ou que quiser doar Pra ajudar ela A gente já estamos Mandando esse material Tendo pra Lagoinha Agora o material Pra gente fazer lá A drenagem da casa Da dona Irani Irani de Alagoinhas Do povoado de Alagoinhas Uma da casa dela Foi mudada Pelas fortes chuvas E ela pedindo de socorro Com medo da casa cair Juntamente com a família E a turma da rede social E os marreitos A gente foi lá E conseguiu fazer o dren Muito bom gente Muito bom Eu fiquei surpreendida Quando cavaram aqui Que parece que tinha Um poço de água Na minha casa Mas agora já está saindo E eu estou amando o trabalho Só Deus é quem vai poder ajudar Esses meninos Que estão fazendo Esse trabalho voluntário Quando eu te vi Meu coração quase parou Pensei comigo Bem baixinho Se amou Mas também Com um sorriso lindo assim Meus sentimentos Já ficam amarradinhos Já vejo nós dois Trocando bilhete Já vejo nós dois E vendendo sorvete Você foi a melhor coisa Que me aconteceu Meu presentinho de Deus A linha de Alagoinha Também foi essa campanha Muito importante Que a gente fez A linha de Alagoinha Que precisava de uma cozinha Não tinha condição nenhuma De fazer a cozinha O grupo da rede social Foi lá e realizou Então agradecendo Mais uma vez A todo mundo que ajudou A todo mundo que colaborou A toda a turma da rede social A gente vai estar mostrando Para você As imagens Como era antes E agora como está Depois Terminada a cozinha da linha Quero agradecer a Zé Pela paciência De todo domingo Ter vindo aqui Os meninos Lu Nielso Vanzinho Os meninos Paz da roça E os demais Que me ajudaram Em cada Saco de cimento O Ventosa feliz O pai também feliz A mãe feliz E a gente conseguiu Juntamente com a Casa Sampaio Que é uma parceira nossa Entregar um carrinho de mão Para o Ventosa Para ele poder realizar As atividades dele A carrocinha ré E a carroça não é nem dele É dos outros Então eu estava pensando Em comprar uma carroça Mas eu não tinha como Comprar uma carroça Mas Deus ajudou E o povo Arrumou uma carrocinha Para ele Agradeço A Maricelma Que mora lá no Ouro Verde Ela que ganhou Ela estava precisando De um bujão Completo Um fogão Uma cesta básica E também um guarda roupa A gente também realizamos Essa campanha para a Maricelma E ela conseguiu o fogão Conseguiu a cesta E o bujão cheio Mandou para a Dona Maricelma E eu estou aqui entregando Um bujão cheio Está ali A Dona Maricelma Junto do bujão O bujão está cheio E está ali também Uma cesta básica Esse aí Foi os grupos Boleiro e os Mairi Que é uma rede solidária Também que sempre tem Colaborado aí Para o bem-estar das pessoas Agradecendo a Dona Eda Que mandou também o fogão Então está aí Fotos para vocês E imagens da Maricelma O menino Danilo lá de Utinga Que eu e o Marlo Fomos entregar E o delegado A gente conseguiu Através da Anil Maragão Lá em Salvador Uma cadeira de roda Especial para Danilo Que nem anda e nem caminhava Na época Nem andava e nem caminhava E a gente conseguiu Para Utinga Essa cadeira de roda Para essa mãe Que estava tão precisando Gustavo lá de Mairi Gustavo que não tinha Carrinho de mão E eu fiz um teste social Com ele Para buscar a minha feira Eu disse para ele Que eu não tinha dinheiro E ele falou Que ia buscar a minha feira E ele acabou ganhando Carrinho de mão Então você Trabalha com a carroça prestada Do seu primo E vai buscar a minha feira De graça Vamos lá Agora você não vai levar Sua carroça não Eu vou trazer com uma Que eu tenho lá Pode ser Pode chorar não Pode chorar não Nós estamos brincando com você Você acabou de ganhar Um carrinho zero Carrinho de mão zero Vamos lá buscar Mutirão lá de Seu Zequinha Porque nosso grupo Trabalha com mutirão E também campanha Quando o pessoal Tem um material E precisa da mão de obra A gente também dá aquela força E a gente foi dar força Ali para Seu Zequinha Ali na fazenda Estrelinha Onde ele estava precisando De uma mão de obra A gente esteve lá com ele E ele também ficou muito feliz Hoje dia 13 de novembro Do ano 2022 Estamos aqui Na região Da Estrelinha Fazendo mutirão aqui Para o Seu Zequinha E toda a turma E a TV Monte Alegre Mostra tudo para você Achei ótimo Foi um mutirão espetacular Foi maravilhoso Todo mundo vinha me dar esse digitório Fiquei muito satisfeito Só tenho que agradecer A todos vocês que veio E para mim Não teve nada melhor Do que isso Fiquei com muito orgulho De ver todos os colegas Aqui, mas eu Alexandre que tinha um carrinho De mão Mas era emprestado Era do amigo Então ele carregava Juntamente com o amigo E aí ele conseguia Dividir o dinheiro Que ganhava Durante a feira Você não tem carrinho, né? Então você vai ali Que você ganha um carrinho novinho Vamos ali buscar comigo Leva a feira dela a você Você quer ir comigo? Vamos lá na Caixa de São Paulo Vai buscar um carrinho novinho Ele não está acreditando ainda Pelo jeito Vamos lá Vamos lá buscar na Caixa de São Paulo Pronto Então vamos Me ajudar muito Para me encarregar os pratos Das pessoas aí Não tem chuva Não tem som A gente vivemos presente Na cidade de Vaza da Roça Lá no mutirão Da nossa amiga Edna Convidada aí por Jusce Mário Que também faz parte do grupo Estivemos lá também Marcando presença aí No mutirão E teve também a Casa de Agnaldo Lá de Mairi Lá do Coqueiro O bairro Coqueiro Que também foi beneficiada A gente conseguiu a cobertura Aí para a Casa do Agnaldo E conseguimos também Dar o piso grosso Da Casa dele Ele ficando muito feliz E agradecendo aí A toda a turma E que Deus abençoe vocês E continue com esse trabalho Ajudando a quem mais precisa A minha casinha já está coberta Já está dado o piso Aí agora é só entrar para dentro E agradecer a Deus E os amigos Que me ajudaram E está me ajudando O senhor está precisando De que mesmo Seu José Fala para a gente A gente precisa Do saco cimento Do broco Qualquer ajuda É bem vinda O senhor não trabalha não Né Seu José Não Aqui eu acho Eu trabalho Aqui não acho Eu não trabalho Vivo do macaco Vivo do macaco O hoje é 50 reais Os que querem pagar 40 Eu trabalho também E assim A minha mãe Que tem uma bolsa Para mim Mas não dá para nada E eu não tenho renda nenhuma Minha renda é isso aí Eu que eu acho Um trabalho O trabalho Aqui não acha Eu espero que me ajuda Muito bem Pessoal Seu José E Dona Maria Vem passando por uma dificuldade Financeira E eles não têm Residência fixa Moradia própria Né O José Estava sem casa nenhuma Para morar E ele juntamente Com Dona Maria Aí com o carrinho de mão Todas as coisas Que ele tinha dentro Sem saber onde ia E a gente juntamente Com a rede social Foi lá Filmou Mostrou E o grupo ajudou E a gente conseguiu Construir a casa do Joelson Todos aí que acessam a rede Essa é a casa do Joelson É muita gente Né Você vai agradecer a todos Né Tocemos para você Que está assistindo A nossa rede Algumas Das grandes obras Eu falo grande Porque foi feito De bom coração Por quem doou Através da rede social Através de Pix Diretamente nas lojas E aquele pessoal Que foi com a mão de obra Então a gente só tem a agradecer A cada um de vocês Ficando aí fotos e imagens Para vocês De algumas obras Teve bem mais Aquelas que a gente conseguiu gravar Teve muito mais ação A gente não Teve umas que a gente Não conseguiu mostrar aqui Mas está registrado aí Para você O que foi feito Durante todo esse ano De dois mil e vinte e dois Queremos que dois mil e vinte e três Seja melhor Tudo de bom para você E até o próximo vídeo O que foi que passou seja Eu que sou Um bom para você Você recebe bem Well que eu so Que sens— Um bom para você Um bom para você Transcrição e Legendas Pedro Negri